Música Cabum! É verdade pessoal, a bomba foi lançada O quarto game mode pelo Advance For Fair Está confirmadíssimo e chama-se Eggs ou Zombies Ou seja, Zombies, Zombies, Zombies Vão estar no Advance For Fair, como nós já sabemos Que estão de momento, mas portanto agora Estão confirmados, vão estar a uma escala Muito, muito, muito MUITO maior, portanto Como vocês já sabem, muito de momento os Zombies do Advance For Fair Estão incluídos dentro do terceiro Carrope Mode Eggs ou Survival Em que depois desbloquearmos todas as rondas de mapas E isso tudo, ao chegarmos ao último mapa Por assim dizer, que é o mapa Riot Ao final de matarmos, de chegarmos à ronda 11 Nesse mapa, basicamente uma DNA Bomb barra Mentacore, porque isto vai estar ligado Um bocado com a campanha, já que também estamos No mapa Bagdad, nas prisões de Bagdad Portanto, como vocês já sabem, se passar ao campanha Tem ligação, portanto, basicamente Essa Mentacore barra DNA Bomb atinge o mapa Nós ficamos um bocado inconscientes E quando basicamente voltamos a estar conscientes Zombies começam a vir contra nós, nós temos que apanharmos O chão, matar esses Zombies durante um X de tempo Depois aparece um local para nós escaparmos Nós vamos para lá e uma cinemática brutal A cinemática que vocês vão começar a ver agora Caso nunca tenham visto Eu estou quase desbloqueando o mapa Riot, pessoal Não se preocupe, quando lá chegar Eu faço o vídeo de mostrar as minhas reações ao vivo Mas, portanto, basicamente Se vocês chegam, isto aparece esta cinemática Super, super brutal De vocês a escapar do mapa Riot E, basicamente, isto tem a ver com o início Do Exo Zombies, do 4º Call of Hope Mode Do Advanced Warfare, dos Zombies E, basicamente, isto é o teaser barra de trailer Que eles fizeram dentro do jogo E também foi o vídeo com que eles fizeram no YouTube A, basicamente, a dizer Que Exo Zombies vai fazer parte dos DLCs Do Advanced Warfare Sim, é verdade, pessoal A única forma de vocês, infelizmente Poderem jogar nestes 4º Call of Hope Mode De Zombies É se vocês adquirirem os DLCs E, pelos vistos, estes Zombies vão ser uma forma de história Bastante semelhante em Extinction Do Call of Duty Ghost Ou seja, o 1º DLC vai começar com a história inicial Basicamente, como é que aconteceu Vai fazer um bocado de ligação também com o mapa Riot Porque, não sei se vocês já perceberam Na parte final O Gideon é tirado do avião Pelo Zombies Portanto, provavelmente vamos tentar salvá-lo De alguma maneira Não sei bem Terá alguma coisa a ver com isso Ou então vamos pôr um mapa completamente ao calhas E aí eu vou-vos já dizer Porque, como vocês devem ter visto já Alguns vídeos, se calhar Ou algumas leaks Temos um mapa em múltipla do Advanced Warfare Acho que é o Comeback, se não me engano Temos lá este póster O Coming Soon de Zombies E no Lagos Portanto, o 1º mapa DLC Podem ser no Lagos Um mapa, um remake do Lagos Lagos é uma cidade Na Nigéria Portanto, poderá ser aí Que vai ser o 1º mapa de Zombies No 1º DLC No EVA Temos que esperar para ver Mas, portanto, temos este póster já Que também já indicava alguma coisa Que ia acontecer De Zombies no Advanced Warfare Portanto, pessoal 4º Game Mode Advanced Warfare Exo Zombies Está confirmado o Advanced Warfare Mas, infelizmente Apenas e só Na forma de DLCs Portanto, o 1º DLC vai ser O EVA Que vai sair em Janeiro Primeiras semanas de Janeiro Primeiro, como vocês sabem Xbox One E 360 Um mês depois Para as restantes plataformas PS4 PS3 E PC E esse 1º DLC Também vai trazer Uma arma nova A AE4 Widowmaker Podem esperar pelo final do vídeo Se vocês não sabem nada disso Para ver esse vídeo Mas, portanto, é verdade Vamos ter Zombies No Advanced Warfare Infelizmente Mas, mesmo infelizmente Vai ser só em formato de DLCs Eu, por um lado, gostava Que eles tivessem postos É uma espécie Do que é que este 4º Game Mode Vai ser dentro do Advanced Warfare Tal como o Call of Duty Girls Fez com o Extinction Como era um 4º Game Mode E completamente diferente Eles puseram literalmente já Extinction no Call of Duty Girls Para nós podermos jogar E depois decidimos Se sim ou se não Queremos comprar os DLCs Para continuar a história Mas, no Advanced Warfare Não é o caso Simplesmente Tivemos aquele mini teaser Barra trailer Foi literalmente um teaser Na minha opinião Em que ficámos uns minutos A destruir os Zombies E não sei o que E depois somos salvos E basicamente agora Vamos provavelmente Tentar descobrir o que é que aconteceu Por um lado Dando-se um bocado mais de hype E mais de suspense Para realmente ver o que é que vai acontecer Como é que vamos combater estes Zombies De que maneira É que vamos combater estes Zombies E também o Gideon Saiu do helicóptero Ele deve-se salvar de alguma maneira Porque ele é um ganda-chefe Mas, portanto Vamos tentar perceber O que é que vai acontecer Mas, portanto, pessoal Se vocês quiserem este New Exo Zombies 4º Co-Hope Mode Vão ter que comprar os DLCs E na minha opinião O que eu vos aconselho é Pompem dinheiro E cumprem o Season Pass Porque vos traz muitas regalias E ainda vos traz Como vocês já sabem Traz-nos os 4º Game Mode Podemos jogar uma semana antes Com a arma que houver nos DLCs Recebe um mapa Atlas George's Born E, portanto Tem um desconto De 10€ No total dos DLCs O que é um desconto bom Portanto, pessoal Minha opinião Adquira o Season Pass É o melhor que vocês têm a fazer E, principalmente Se tiverem uma Xbox Ainda vão receber as coisas Muito mais cheio Do que as restantes plataformas O que ainda se torna Mais fantásticos Portanto, eu estou na Playstation Como vocês sabem A maioria de vocês também Portanto, pessoal Vamos ter que esperar um bom tempo Até podermos pôr as mãos Neste Exo Zombies Game Mode Portanto, estou super entusiasmado Já confirmaram isto Estes Zombies são Bué, bué diferentes Do que é que nós estamos habituados Especialmente Comparativamente com os Dutros VRs Com o Black Ops Com os Zombies do Black Ops E é isso Por um lado Estão-me a deixar Mais um entusiasmado Para ver o que é que eles estão À nossa espera Para ver como é que vão ser os mapas Para ver como é que nós vamos Apanhar as armas Se vamos poder modificar armas Se vamos ter armas Para montar Estou bué, bué curioso E depois como temos Os Exo Esqueletos E isso tudo E pelos vistos Os Zombies também vão ter Como diz Exo Zombies E há que salientar Que os Zombies do Mafra Riot Não tinham nada a ver com isso Não tinham Exo Esqueletos Para assim dizer Vamos ter que perceber Agora o que é que vai acontecer Mas portanto Vai ser fantástico Ver como é que eles estão A fazer este Game Mode Outra série Eu só vou vos quero salientar Rapidamente Vocês podem estar a pensar Que eles fizeram isto De propósito Na minha opinião não Na minha opinião Eles tiveram muito pouco tempo Para fazer este jogo Tiveram muito tempo Mas ao mesmo tempo Muito pouco tempo Como vocês sabem O Adventure of Ender Não está no ponto Há vários problemas Em Multiplayer E tal como eu vos disse Num vídeo que fiz Algum tempo atrás Que não ia haver Quarto Game Mode Eu sabia que ia haver Mas sabia que não ia ser No lançamento do Adventure of Fire E expliquei-vos Como eles não tiveram tempo Para aperfeiçoar O máximo Este Exo Zombies Game Mode Eu tenho certeza Que o iam lançado Mas iam lançar mais tarde Eu acertei Que eles iam lançá-lo Juntamente com o DLC E pelos vistos É o que vai acontecer Porque eles tiveram A aperfeiçoar Este quarto Co-Hope Mode E como já vos disse Tem várias zenas Completamente diferentes Armas modificadas Mas vão ter que fazer Zenas completamente diferentes Portanto Eles tinham que realmente Pensar muito bem Em ter este Game Mode O melhor que eles podiam ter Também para ser um bocado Um bocado não Comer que seja mesmo Totalmente diferente Dos Zombies De Zaturiars Que é esse o objetivo principal Mas portanto pessoal Está confirmado Quarto Game Mode No Adventure of Fire Exo Zombies Zombies com exo esqueletos Zombies super super brutais E portanto a história Começa na prisão de Bagdad Relacionado com o Kantai Aparece a mente Acordo que os modifica Basicamente por assim dizer Tornam-os em Zombies Fugimos O Gideon ficou sem helicópteros E portanto Temos aqui o propósito Era basicamente a dizer Zombies em Lagos Vamos ver o que é que vai acontecer Se vamos salvar primeiro o Gideon E depois vamos para Lagos Portanto não sei pessoal Digam-me as vossas ideias Digam-me o que é que vocês acham Destes Zombies O que é que vocês gostavam Que acontecesse Se fosse um bocado parecido Aos Zombies da Treyarch De certa maneira Em termos de armas De fazer o Packer Punch E isso tudo Ou os que gostavam De simplesmente Uns modos Zombies Mais semelhante à realidade Em que é tipo Nós com armas Simplesmente a lutar com Zombies Mas com a cena de Exaustos Portanto eu não sei muito bem Estou um bocado apreensivo E super super curioso Porque aí vem Por este quarto game Portanto pessoal Como vocês já sabem Agora vejam sim A nova arma Que vai estar no primeiro DLC O Havoc E vejam também O primeiro Gear DLC Que já está disponível E vocês fazem o download Grátis Em todas as plataformas Do Advance Sofre Portanto pessoal Peace Adios Espero que tenham gostado De este vídeo Se gostarem Dê um like Subscrevam Adicionem o nosso favorito Partilhem com os vossos tegas Para eles saberem Que vai haver Zombies No Advance Sofre Portanto pessoal Peace Adios Beijinhos